Oiê! Quem aí já deixou de fazer bolo porque não tinha ovo, porque tinha somente um ovo e não dava para fazer bolo? Hoje eu vim mostrar para vocês que com um ovo dá para vocês fazerem essa gostosura aqui de bolo, essa delícia de bolo com apenas um ovo. Então agora você vai poder fazer bolo, um ovo, um bolo super gostoso. Espero que vocês gostem e vamos lá acompanhar o passo a passo dessa gostosura. Vem comigo e me conta aí quem já deixou de fazer bolo porque não tinha ovo suficiente. Conta aí, bora lá! Esses são os ingredientes para o nosso bolo de flocos de milho. Super fácil, super rápido com apenas um ovo. Então vamos começar a fazer e eu vou falar para vocês os ingredientes. Vou colocar aqui um ovo inteiro, meia xícara de óleo. A minha xícara tem 200 ml. Uma xícara de suco de laranja. Eu estou utilizando o natural, mas se você não tiver o natural pode ser aquele que vende no supermercado mesmo, de garrafinha. Açúcar, eu vou colocar uma xícara de açúcar. Uma colherzinha de café de sal. Duas colheres de sopa de queijo ralado. Meu é queijo de saquinho mesmo. Se você não quiser, pode retirar o queijo. Vou bater primeiro esses ingredientes para depois continuar colocando o restante dos ingredientes. Eita, bolo facinho, hein? Agora todo mundo vai conseguir fazer um bolo bem rapidinho. Agora eu vou acrescentar aqui duas xícaras de flocos de milho. Agora é só voltar para o liquidificador bater de novo. Bati, agora eu vou colocar o fermento aqui e vou bater rapidamente. Vou colocar uma colher de sopa ou uma tampinha de sopa aqui. Uma tampinha de sopa, uma tampinha aqui do pote de fermento. Agora eu vou bater rapidamente e vamos colocar na nossa assadeira e levar para assar. A minha assadeira eu só passei manteiga nela, tá? E agora eu vou colocar a massa do bolo. Super fácil. Olha que bolinho rapidão para vocês fazerem para um lanche da tarde, para um café da manhã. Então agora eu vou levar para assar e já volto com ele assado para vocês verem. Ficou pronto o nosso bolo. Ele ficou 30 minutos no forno. Agora vamos desenformar. Passo uma faquinha aqui em volta. Essa minha assadeira, ela tem 20 por 6 de altura. Para vocês terem noção do tamanho do bolo que vai render. Olha só que bolo lindo, pessoal. Olha que bolo maravilhoso e super fácil de fazer. Então você pode servir assim ou você pode colocar uma cobertura. Eu vou colocar uma cobertura que eu já tenho aqui em casa. Eu vou colocar esse doce de goiaba caseiro que eu tenho que eu fiz. Tem até receita aqui no canal que eu gravei para vocês, tá? Então eu vou colocar aqui como cobertura no nosso bolo. Então eu vou colocar aqui no canal. Então eu vou colocar aqui no canal. E esse é o resultado do bolo. Olha só, pessoal. Que gostoso que ele fica, que gostosura. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Quem fizer, me marca lá no Instagram para ver o seu bolo. No Instagram é rouboandressa__burgo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.